E aí turma, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre o nosso formulário avançado em planilha Excel. Neste vídeo, vamos fazer código VBA para colocar em ordem alfabética as listas das Combo Box. Mas antes de continuar, se você não acompanhou os vídeos anteriores, link na descrição do vídeo. Beleza pessoal? Recado os dados. Então vamos trabalhar. Guia desenvolvedor Visual Basic. Duplo clique no nosso form avançado, duplo clique no formulário, desçam até o final dos nossos códigos. E agora nós vamos criar uma macro, subclassificar, underline, tecla shift o tracinho, está ali o underline. Classificar, Combo Box. Pressiona Enter, já vai criar o End Sub. E como a gente sempre faz, vamos colocar um sistema de tratamento de erro. On Error GoToErro. Caso tudo ocorreu bem, Exit Sub. Caso contrário, vai para Erro 2 pontos. E exibe uma MSG Box. Abro aspas duplas, Erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas. Vírgula, VB critical, vírgula, abro aspas duplas, classificar. Fecho aspas duplas. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Na sequência, precisamos definir as variáveis que nós vamos utilizar para manipular as posição das listas das Combo Box. De início, as doble, vírgula, x, as doble, vírgula, i, as doble, vírgula, tl, as doble. Também preciso manipular o texto, que é a opção da lista da Combo Box. De temp as string. Ok. Peguem a variável início. Ctrl-C, Ctrl-V. Início vai ser igual a zero. Começa pela posição zero da lista da Combo Box. Na sequência, a minha variável tl, que é o total de itens, total de opções da lista da Combo Box, vai ser igual a controls, controls, abre e fecha parênteses. E aqui, pessoal, vai entrar um detalhe. Nós vamos capturar o nome da Combo Box para dentro da nossa função classificar Combo Box. Então, dentro do parênteses do nome da função, vocês vão escrever objeto. Digitar na realidade, pessoal, escrever é a mão. Eita, lasqueira. Controls, objeto. Então, eu pego o nome do objeto que eu quero classificar a lista e jogo o nome deste objeto dentro do meu código controls. Então, eu já tenho o nome da Combo Box, ponto, list, list count, list count menos um, porque a posição inicia em zero. Beleza. Já sei a quantidade de opções da lista da Combo Box. Agora, eu preciso de um laço pelas posição da Combo Box. Peguem a variável i, for, i vai ser igual ao início, início, control, c, control, v, to, e vai até o final da lista. Nós já sabemos o limite pela variável tl. Pressiona Enter e Next. Beleza. Então, esse laço vai percorrer posição por posição da nossa Combo Box. E dentro deste laço, eu preciso de outro laço para colocar em ordem as opções da lista. Já peguem a variável x, for, x vai ser igual a i, to, até tl, que é a minha variável de total de opções da Combo Box. Next, 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 x. Beleza. Já tenho dois laços. Dentro deste segundo laço, nós vamos fazer o seguinte. If, controls, controls, abre e fecha parênteses, pega a nossa variável objeto, que vai receber o nome da Combo Box, ponto, ponto list. Abre e fecha parênteses. Posição i, então, eu quero comparar a posição i, se ela é maior, maior, podem copiar agora. Essa parte aqui, vai ser o mesmo código, só muda a variável. Então, dentro do parênteses, agora vai o x. Então, este segundo laço vai percorrer todas as opções da Combo Box, fazendo a troca para deixar em ordem. Then, end, if. E dentro do if, nós vamos fazer o seguinte. A nossa variável temp vai ser igual à posição x. Podem copiar essa parte. Igual à posição x. Então, armazenamos o texto da posição x dentro da nossa variável temporária. E agora, a nossa posição x, ela vai receber a posição i. Porque o if disse que a posição x tem que ir depois da posição i. Ele está trocando as posições para colocar em ordem. Controls, objeto, ponto list, posição i. E aí, eu perdi o texto que eu tinha na posição i. Mas, eu capturei ela para dentro da variável temp. Então, a posição i vai ser igual ao texto que consta na minha variável temporária. Show de bola, galera! Feito o código. Vocês podem fazer assim, fica bem legal. Fazer dessa forma, o código. Mas, ainda tem um detalhe. Como que nós vamos pegar o nome da combo box? Lembra que, no último vídeo, nós fizemos um código para carregar a combo box C-Tipo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão pegar essa parte aqui, o nome da nossa macro e vão procurar a nossa macro carregar tipo. E no final, depois do end which, vocês vão colocar assim, classificar combo box, espaço e o nome da combo box, que nós vamos classificar a lista. C-Tipo ponto name, porque eu quero apenas capturar o nome da combo box e levar para dentro da função classificar combo box. E agora, o nome da combo box é referenciado pela variável objeto. Beleza! Salvem a alteração. E agora eu vou fazer o seguinte para testar o nosso código. Eu tenho calção e agora eu vou mudar isso aqui de casaco para botina. Apenas para trocar a ordem, pessoal. Botina, couro, tamanho 40. Então, opa, é botina, não dotina. Eita, lasqueira. Botina. Agora sim. Então, carregando a lista normalmente, eu vou ter calção e botina. Mas com o nosso código de classificar, a botina precisa vir antes do calção. Salvem a alteração, executando o nosso formulário. E olha que show, pessoal. Está em ordem, botina e calção. Então, independente da ordem que os tipos de produtos forem cadastrados na coluna B, o nosso código vai corrigir a ordem e colocar na ordem correta, classificando a combo box. E esta macro, pessoal, nós vamos utilizar para todas as combo box, trocando apenas o nome da combo box. Este código é muito útil para colocar em ordem as listas. E é um código bem pequeno. Salvem a alteração. Ativei o sistema de tratamento de erro. Vamos ver se está em ordem. Nós podemos fazer mais um teste, colocar mais uma opção. Antes disso, no botão acrescentar, no final, depois do cal limpar, vocês vão chamar a macro que carrega a nossa combo box de tipo. Cal carregar tipo, que é o nome da macro, pessoal. Esse nome aqui, ó, peguei. Então, depois de acrescentar mais um registro, eu quero que atualize a minha lista de tipo de produto. Vamos fazer o seguinte. Código 789. Tipo, eu tenho calçado e botina. Deixa eu ver outro que eu posso colocar. Pode ser tênis. Tênis, acho que tem acento. Tênis, produto, tênis, pode ser tênis Nike. Tamanho 42, fornecedor, fornecedor 3. Nota 1, 2, 3, quantidade 1, valor 300. Acrescentar. Já foi colocado na nossa lista, lá na planilha Excel, a combinação. E na nossa lista de tipo, já temos o tênis, também em ordem alfabética. Pessoal, já estava fazendo a edição do vídeo, e percebi que faltou um R na linha de código, ou nê, ror, go to erro. Então, vamos corrigir esta falha. Eu coloquei, pessoal, lá na nossa macro de classificar, onerror, go to erro. Mas o correto é onerror, go to erro. Essa parte do código precisa ficar em azul. Agora sim, pessoal, nosso código está 100%. Galera, gostaram do vídeo? Deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo. Raimundo E aí